Música o que é o que é de Mateus André e Pedro Açaí Eu não sei o que está acontecendo Venho percebendo isso já faz algum tempo Eu tô diferente, não tô mais saindo A minha vontade é só falar contigo Bom dia, dormiu bem, como é que tá? Mandar foto de agora antes de ir trabalhar Às vezes pra puxar um assunto sem o que dizer, pergunto E aí, tá fazendo o que? Se eu tô sendo chato, muito emocionado, não é a intenção Se tô afobado, a culpa é do meu coração Se ainda não entendeu, vou te explicar De um jeito que não vai ter como errar O que é o que é? Quando a gente fica olhando a foto do perfil toda hora O que é o que é? Quando chego na balada e já tô querendo ir embora O que é o que é? Quando chega a notificação e o coração se apavora É amor, corresponde por favor Se eu tô sendo chato, muito emocionado, não é a intenção Se tô afobado, a culpa é do meu coração Se ainda não entendeu, vou te explicar De um jeito que não vai ter como errar O que é o que é? O que é o que é? Quando a gente fica olhando a foto do perfil toda hora O que é o que é? Quando chego na balada e já tô querendo ir embora O que é o que é? O que é o que é? Quando chega a notificação e o coração se apavora É amor, corresponde por favor O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Quando a gente fica olhando a foto do perfil toda hora O que é o que é? Quando chego na balada e já tô querendo ir embora O que é o que é? Quando chega a notificação e o coração se apavora É amor, corresponde por favor É amor, corresponde por favor É amor, corresponde por favor Música Série de Amor de Maurício Campos e Pedro Açaí Vê você nesse dia a dia na monotomia Falando mal de horário e rotina pra mudar Tem neste clique cerveja e pouquinho a sobremesa Eu só te encontro mais tarde Te chamei, sexta, vamos pro barraco Você não gosta de narcos Eu não sou lucife, mas pega fogo lá casa Vis a vis no meio de uma cena Um beijo seu é o esquenta Embaixo do edredom nosso corpo embrasa Tanto calor, tanto calor Eu beijei sua boca, a TV desligou Maratonando uma série de amor Te amou Tanto calor, tanto calor Eu beijei sua boca, a TV desligou Maratonando uma série de amor Maratonando uma série de amor Te chamei, sexta, vamos pro barraco Você não gosta de narcos Eu não sou lucife, mas pega fogo lá casa Vis a vis no meio de uma cena Um beijo seu é o esquenta Embaixo do edredom nosso corpo embrasa Tanto calor, tanto calor Eu beijei sua boca, a TV desligou Maratonando uma série de amor Te amou Tanto calor, tanto calor Eu beijei sua boca, a TV desligou Maratonando uma série de amor Te amou Tanto calor, tanto calor Eu beijei sua boca, a TV desligou Maratonando uma série de amor Música melhor que novela De Domingo Juno e Pedro Açaí Abrir de um sol que amanhece Fazendo clarão na janela Refletindo no espelho A imagem dela Deitada em meus braços sorrindo Depois de uma noite de amor No cenário e no quarto que a gente ficou Teu cheiro, minha roupa espalhada Toalha do motel no chão Foi intenso os vestígios Das marcas de amor no colchão Revela Nosso amor foi tão quente É melhor que X, Vigio É melhor que novela Se levanta da cama Desfila e brilha Minha passarela Tão bela No banho me espera Revela Nosso amor foi tão quente É melhor que X, Vigio É melhor que novela Se levanta da cama Desfila e brilha Minha passarela Tão bela No banho me espera A brise e o sol que amanhece Fazendo clarão na janela Refletindo no espelho A imagem dela Deitada em meus braços sorrindo Depois de uma noite de amor No cenário e no quarto que a gente ficou Teu cheiro, minha roupa espalhada Tua hora do motel no chão Foi intenso os vestígios Das marcas de amor no colchão Revela Nosso amor foi tão quente É melhor que X, Vigio É melhor que novela Se levanta da cama Desfila e brilha Minha passarela Tão bela No banho me espera Revela Nosso amor foi tão quente É melhor que X, Vigio É melhor que novela Se levanta da cama Desfila e brilha Minha passarela Tão bela No banho me espera Revela Nosso amor foi tão quente É melhor que X, Vigio É melhor que novela Se levanta da cama Desfila e brilha Minha passarela Tão bela No banho me espera Música Desbloqueia aí De Vitor Conceição e Açaí Você não responde minhas mensagens Não vejo o horário do último vídeo Tô te procurando pelo WhatsApp Até sua foto aqui sumiu Será que voltou para o ex-namorado? Era só explicar Iria entender Tem que ter um motivo Pra eu tá bloqueado Se dois não querem Não vai ser Eu tentei Tô te ligando E não quero atender Eu nem sei Se é o certo Agora se fazer Vai entender Tô trocando a noite e o dia Nem consigo mais dormir Lendo conversas passadas Pra tentar me decidir Os amigos me chamando E não quero nem sair E não quero nem sair Só te peço Uma coisa Desbloqueia aí Tô trocando a noite e o dia Nem consigo mais dormir Lendo conversas passadas Pra tentar me decidir Os amigos me chamando E não quero nem sair Só te peço Uma coisa Desbloqueia aí Aí Eu trocando a noite e o dia Nem consigo mais dormir Lendo conversas passadas Pra tentar me decidir Os amigos me chamando E não quero nem sair E não quero nem sair Só te peço Uma coisa Desbloqueia aí Tô trocando a noite e o dia Nem consigo mais dormir Lendo conversas passadas Pra tentar me decidir Os amigos me chamando Os amigos me chamando E não quero nem sair 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 Só te peço Uma coisa Desbloqueia aí Pega pra capar Wagner Dias, Rodrigo Silva E Pedro Açaí Já tem sete dias Que eu chego e aperto E você me enrola Me manda mensagem Se eu tô no trabalho dizendo Que quer me amar Chego na sua casa e te liga E você já não quer Me atender Marco sexta-feira comprei uns produtos E vou te dizer Marapu, amaste, sem um guaraná Comprei banana, o café e amendoim Com catuava a vitamina vai bombar Já tô muito afim Só não pode aos 49 desmarcar Coloca logo as crianças pra mimir Eu tô chegando e hoje vamos namorar Até o sol sair Até o sol sair Já tô daquele jeito Agora que o bicho vai pegar Bota a criançada pra dormir Que hoje tem um pega pra capar Já tô daquele jeito Agora que o bicho vai pegar Agora que o bicho vai pegar Bota a criançada pra dormir Que hoje tem um pega pra capar Já tô daquele jeito Agora que o bicho vai pegar Bota a criançada pra dormir Que hoje a cama king vai quebrar Hoje o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar Até o sol sair Hoje o bicho vai pegar Música intercâmbio Música intercâmbio Composição de Rodrigo Silva e Pedro Açaí Hoje de manhã A vida de surpresa Me pego num truque Quando abri meu celular A nossa foto no Facebook Uma lembrança que não sai da minha cabeça Amor inocente Tudo era lindo Tudo perfeito Na nossa vida De adolescente Mas O meu barco se desatracou do cais Você foi embora e nem olhou pra trás Fazer intercâmbio em outro país Você estava tão alegre E eu sozinho infeliz Nem me liga e nem mandou lembranças Eu nem sei se a internet alcança Mas se alguém puder compartilhar Até chegar Diz a ela que pra sempre eu vou amar Nem me liga e nem mandou lembranças Nem me liga e nem mandou lembranças Eu nem sei se a internet alcança Mas se alguém puder compartilhar Até chegar Diz a ela que pra sempre eu vou amar Nem me liga e nem mandou lembranças Nem me liga e nem mandou lembranças Eu nem sei se a internet alcança Nem me liga e nem mandou lembranças Nem me liga e nem mandou lembranças Nem me liga e nem mandou lembranças Diz a ela que pra sempre eu vou amar 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 A culpa é minha De Diego Nilo Pedro Açaí E Vitor Conceição A nega tava na cozinha Preparou um longa esperta E eu na sala Petiscando Vendo meu futebol De vez em quando Do meus gritos Sai uns pulos Nada disso é um absurdo Se o meu time está ganhando é normal A minha preta Enquanto faz a sobremesa Faz só foco Com a Tereza E na novela Tá ligado no fim Meu Deus do céu Essa mulher é de outro mundo Essa mina é multiosa E vive a semana inteira assim E mesmo se eu faço de tudo Ela faz um jogo sujo E no final eu já espero Arrumar treta pra mim A culpa é minha A culpa é minha Se ela deixar o feijão queimar A culpa é minha A culpa é minha Se o bolo dela desandar A culpa é minha A culpa é minha Se ela deixar o foco cair A culpa é minha A culpa é minha Sempre tem que ter um tititi A culpa é minha A culpa é minha Se ela deixar o feijão queimar A culpa é minha A culpa é minha Se o bolo dela desandar A culpa é minha A culpa é minha Se ela deixar o foco cair A culpa é minha A culpa é minha Sempre tem que ter um tititi A culpa é minha A culpa é minha Se ela deixar o feijão queimar A culpa é minha A culpa é minha Se o bolo dela desandar A culpa é minha, a culpa é minha, se ela deixar o copo cair A culpa é minha, a culpa é minha, sempre tem que ter um ti-ti-ti Música, guerra avisada, compositor, Pedro Açã O papo já foi dado, quem mandou você me seduzir no meu barraco Me desafiando, achando que pegava fraco, se tá quente eu boto pra ferver Mas ficou de bobeira, e me perturbando no PV a noite inteira Acendeu fogueira, a gente descia madeira, já tá galadinha, pode crer Só te peço um favor, não confunda as coisas pra não me perder Eu nasci pra ser solto, também não se apega, vai se arrepender E na guerra avisada, só mata, só morre quem paga pra ver Se me encontrar, quero te ter Você também, só quer me ter Se me encontrar, se me encontrar, quero te ter Você também, só quer me ter Sem compromisso Sem compromisso Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado.